Salve, salve, nação tricolor e nação colorada! Seja bem-vindo ao canal, deixe seu joinha, seu like, seu gostei, se inscreva para dar uma moral para o canal. E vamos ao clássico Grenal 441, qual deu muitas polêmicas nesse jogo, principalmente no pênalti no finalzinho do segundo tempo, onde Kahneman derrubou Alan Patrick, que fez o gol da virada colorada. Diogo Olivier, da RBS do Rio Grande do Sul, comentou os lances, analisou e o debate esportivo do Redação Esporte TV também analisou. E vamos ver o que os comentaristas falaram sobre o jogo do Grêmio 441, Grenal. O Diogo Olivier, que em algum momento da vida pensou em ser jogador de futebol também, mas desistiu e resolveu nos ajudar a contar Grenal. Mas, contar bem mais nos dois sentidos, para a gente manter a numeração e para a gente saber o que aconteceu no jogo, esse último, com muita história para a gente contar aqui, né Diogo? Bom dia! Bom dia, bom dia Barreto, bom dia Cotinho, bom dia Mansur, muitas histórias assim. Bom, teve até, olha isso gente, teve até um carrinho do Bustos num aquecimento no Valência. O Valência, ele pega o tornozelo, estava na roda de bobinhos, o Valência cai e entra o médico antes do jogo, porque o Bustos acertou um companheiro. Ele vai para o vestiário, o torcedor do Inter caiu assim, ficou um susto, joga, não joga, ele se irritou, olha o lance aí. Para você ver como é que estava o clima do Grenal, né? O torcedor do Inter ficou num susto e aí ficou olhando a escalação no telão, porque ele foi para o vestiário, lesionado. E aí depois ele volta para o jogo, atua, nem fez uma grande partida, não foi um bom jogo do Valência, talvez até por isso, talvez até por isso. Mas para você ver como o Grenal é, e ali naquele momento, no estádio, nesse momento aí o favoritismo quase que passou para o Grêmio. Ou até em algum sentimento ali o torcedor passou, porque o Valência é o grande jogador do Inter, é a estrela da companhia. O Jeromel não jogou no Grenal, pela primeira vez o Renato tendo o Carme e o Jeromel, as duas torres gêmeas, não escala o Jeromel. Muito por isso, para ter jogadores mais jovens, para daqui a pouco do Manamano parar o Valência. Enfim, mas aí o Valência vai para o vestiário, fica aquele clima ali, 5, 10 minutos, aí finalmente ele entra em campo e o ambiente muda, assim, fortemente. Foi um ótimo Grenal, né? Eu acho que todo mundo concorda, cheio de incidências. Talvez não um Grenal maravilhoso, assim, em termos técnicos, enfim. Mas foi um bom jogo com 3x2, um Grenal que não teve VAR, né? Esse é um ponto super negativo, a gente vai discutir depois. Mas foi um jogo em que talvez a ideia de que a gente começou o Grenal imaginando que o Inter era muito melhor. A gente termina o Grenal entendendo que o Inter é melhor, talvez não seja muito melhor. Mas ainda assim é melhor e ele ganhou por isso, né? Esse no final do Inter, ele não é só a questão do pênalti ali no finzinho, no último lance, que o Grêmio reclama pra caramba, que foi fora da área, que foi dentro da área, enfim. Mas também por isso, porque não foi uma supremacia do Inter como naquele Grenal do 3x2 no ano passado, em que se o Soares não faz aqueles dois gols, o Inter seria muito superior. O desenho do jogo é o Grêmio saindo na frente com um gol que a gente pode escolher, quem tem mais culpa, né? Se é o Antônio que não saiu, se é o René que errou ali no momento, né? Um gol bizonho, bizarro. Esse gol é a 15 minutos e depois o Maurício, aliás, eu apostei com o meu amigo imaginário aqui, uma água mineral sem gás que jogava Maurício e não a Lário. Ganhei do meu amigo imaginário, jogou o Maurício e foi um dos nomes do jogo. Ele empata 10 minutos depois, aí na volta, no segundo tempo, o Viliassante faz 2x1 e aí o Inter com o Alário, aí sim, não no lugar do Maurício, mas do Bruno Henrique, ele empata e o Alain Patrick vira. Do ponto de vista tático, o que que teve de diferença? Como a gente imaginava, né? Do mesmo jeito, jogando da sua maneira, tentando trocar muitos passos do campo do adversário, encurtando o campo, chegou a ter 70% de bola no primeiro tempo. E o Grêmio, eu até poderia dizer aqui que acertamos na ideia de que o Grêmio vinha mais protegido, mas preciso ser honesto com vocês e com todo mundo que nos acompanha. Eu achava que o Grêmio, todo mundo, que o Grêmio viria eventualmente com 3 volantes, mas não com 4, como veio o Renato. O Grêmio veio sem um atacante, o Pavon, e sem um armador, um meio armador, o Cristaldo, em nome de Duqueiroz e Dodd, que se somaram a Pepe e Viliassante. Quer dizer, o Renato aí admitindo o que ele disse na entrevista, que o Inter está num momento melhor e que, portanto, ele tinha que marcar, tentar marcar o Inter. E o jogo se decide um pouco aí também. O Grêmio faz 2x1 nesse desenho e aí, quando isso acontece, imediatamente o Eduardo Fudê, ele coloca em prática algo que ele já vinha exercendo nos outros jogos. Tira o Bruno Henrique, coloca o Alari, o Alain Patrick deixa de ser atacante, ou partindo de uma opção de atacante, vence a meia central. E aí o Inter joga com o Valencia e Alari lá na frente. E isso dá certo. Um minuto depois tem o gol do Alari, ele recebe livre para fazer o gol, numa falha do goleiro Marquezine, que já é uma discussão do Grêmio, né? Está demorando demais para ele ter ritmo, ele está errando nos jogos. E aí depois, no último lance, a qualidade dos jogadores do Inter, especialmente do Alain Patrick, que é um jogador frio nos momentos decisivos. Ele foi um personagem do Grenal, tanto no lance do pênalti. A gente vai discutir muita arbitragem, né? Enfim, a mim me pareceu pênalti de fato, né? Mas como não tinha VAR, você percebe claramente o Daronco, num primeiro momento, na dúvida. E aí depois, quando ele cai, o Alain Patrick, o Kahneman está rolando ali, pega a perna de apoio. Ele dá o pênalti. Foi uma vitória que garante ao Inter a melhor campanha na fase de classificação. Cinco pontos à frente do Grêmio, não perde mais essa condição mesmo, que perca para o Juventude na última rodada. Isso talvez permita o Inter jogar com reservas na última rodada contra o Juventude, porque agora na quarta-feira tem jogo de Copa do Brasil. E o Grêmio, mesmo que tenha perdido o Grenal, ficou com uma esperança que é a margem de construção, para algo melhor. O Grêmio, quando tenta jogar um pouco mais de forma propositiva, é quando sai o Dodd, enfim, né? Porque quando o Inter faz o gol ali do Alário, o Renato aí abre mão do Dodd e coloca o Pavon. E aí o Grêmio conseguiu fazer um enfrentamento com o Inter, aí teve uma espécie de trocação. Então, assim, aquela imagem de que o Inter era muito melhor, ficou só no melhor, né? O Inter, de fato, é melhor e ganhou o Grenal com justiça por isso. discussões pra caramba de arbitragem, vocês não fazem ideia, o Inter e o Grêmio assinaram cada um a sua maneira ofícios, reclamando a arbitragem do Daronco, que, como eu disse, foi penalizado, porque não tinha VAR, né? Não tem mais carimento não ter VAR num jogo de Série A, de campeonato gaúcho, brasileiro, o que seja, né? Vamos combinar que o Renato reclama muito disso do VAR, né? Mas, enfim, culpa também de Inter e Grêmio, porque quando o Congresso Técnico da Federação Galhão de Futebol decidiu que não ia ter VAR na primeira fase classificatória, a partir de agora tem, das quartas em diante. Não teve nenhuma bronca, reclamação, nota conjunta de Grêmio e Inter dizendo, gente, queremos VAR, enfim, vamos fazer alguma coisa. Os dois correram essa semana pra tentar colocar o VAR em cima da hora, mas aí já tinha um regulamento assinado, seria rasgar o regulamento e colocar VAR. Ficou esse ponto negativo aí no Grenal, a gente ter, já na virada do milênio, bem adiante, um Grenal sem VAR. E foi uma coisa que a gente naturalizou no futebol brasileiro, o campeonato com o VAR em alguns jogos e sem VAR nos outros, né? É, isso pra mim é um absurdo. A Copa do Brasil, por exemplo, é disputada sobre esse modelo, inclusive decidindo classificação de equipes com valores muito altos, né, de premiação financeira, decidindo vida mesmo de alguns clubes. Mas eu percebo que esse é um debate que não entusiasma vocês na imprensa, não. Eu não posso ter falado disso em algum momento, eu semana passada pelo menos falei sobre isso aqui. Não ficou, foi uma coisa que... É, eu, assim, eu considero um absurdo. Pra mim, se um jogo do campeonato tem VAR e todos os outros não tem, qualquer sentido de zonomia e igualdade da competição, você amassa e joga no lixo, porque você tem ali duas coisas e duas medidas. Ah, não vai ter o VAR? Então que eu não tenha o VAR no campeonato inteiro. Eu acho que tem que ter o VAR sempre, porque é algo que vem pra mim a melhorar decisões de arbitragem e dar justiça ao futebol. É claro que tem. A gente vê toda hora o juiz errando com a decisão, com o vídeo ali na frente dele. Mas a gente não pode pegar as exceções e tomar como regra. Sobre o jogo, né, eu não sei se o Renato falou sobre isso na coletiva dele, confesso que eu não acompanhei a coletiva do Renato, mas me chamou a atenção o porquê que ele não entrou com um pavão nesse jogo. Não sei se tem a ver com parte física, ausência de ritmo de jogo, já que ele não vinha sendo titular do Atlético Mineiro, mas por que eu acho isso, eu vou explicar. O lateral esquerdo do Inter, que é o René, ele não se projeta no campo de ataque tão aberto quanto o Bustos faz pelo outro lado. Então mesmo que o pavão não estivesse 100%, ele não teria dentro do estilo de marcação do Grêmio, perdão, de encaixe e perseguição, que descer tanto o campo para marcar o lateral. O René faz uma saída ali junto com os zagueiros e quem abre o campo pelo lado esquerdo é o Vangerson, que seria o encaixe do lateral direito do Grêmio. E o pavão, por ser um atacante, por ter muita velocidade, seria a exemplo do Gustavo Nunes do outro lado, que fez um belo jogo, né, mais um bom jogo desse garoto, chamou muita atenção a personalidade dele. Um escape de velocidade, que faltou tanto ao Grêmio no primeiro tempo, acho que o Grêmio, ele melhora na segunda etapa, muito a partir pra mim também de... a vontade de querer reter um pouco mais a bola, de evitar fazer tanta ligação direta, de adiantar um pouquinho o bloco de marcação, e aí soltando esses jogadores que têm qualidade no meio, principalmente o Vila Sante e PP, a gente tá vendo esse bolasso do Vila Sante aí, e aí o jogo é mais equilibrado, e acabou evidenciando também uma certa fragilidade defensiva do Inter, quando o adversário consegue encaixar uma transição um pouquinho mais rápido. Agora, pra mim o que fica do jogo pro lado do Inter, é o quanto esse time é promissor pra trabalhar a bola da intermediária adversária, a quantidade de talento que se reúne pelo centro do campo, Maurício, Arangues, Bruno Henrique, Alain Patrick, o próprio Enervalência, que não fica o tempo inteiro dentro da área, também sai pra circular, o Alário que entrou depois, no primeiro toque na bola, acabou fazendo gol, ainda vai chegar mais gente, vai ter Borré, tem mais jogadores pra se inserir nessa equipe, o Bruno Gomes entrou ontem no segundo tempo também, é um bom jogador, isso ficou muito assim, pra mim, vendo assim, cara, o Messias é muito promissor, entendendo como é que o Kudê gosta de trabalhar ofensivamente as equipes dele, acho que faltou um pouquinho de jogo pelo lado em algum momento, uma insistência pelo centro, mas por essa qualidade de jogadores, por esses caras gostarem de circular ali naquele setor, acho que ficou, acabou insistindo um pouquinho nisso, e o Maurício fez uma partidaça, como o Diogo falou, um grande jogo do Maurício, o Patrick foi decisivo no final, mas pra mim, o cara do jogo é o Maurício. Todo mundo que volta da seleção olímpica, joga bem pelo seu clube, porque deve ser a seleção olímpica que não joga bem mesmo, porque é bem desorganizado o time. É isso aí, nação tricolor e colorada, espero que gostem do vídeo, deixe seu comentário, seu like, seu inscreva no canal, pra ajudar e dar uma moral. Grenal 441, com muitas polêmicas, e vitória do Inter nos acréscimos. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.